Realizamos estas nossas jornadas parlamentares a duas semanas após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para o presente ano de 2016, na discussão e elaboração da qual nos envolvemos com propostas que, contribuindo para dar um sinal de inversão do sentido de rumo de exploração em publicamente forçado que vinha sendo imposto, permitiram dar resposta a urgentes e importantes problemas dos trabalhadores e do nosso povo. Foi um trabalho realizado com grande empenho e dedicação pelo Grupo Parlamentar do PCP para haver consagrado as soluções e medidas que a luta dos trabalhadores e das populações há muito vinham exigindo. Sabemos que se ficou aquém do que é necessário e possível na resposta às justas aspirações e das nossas próprias propostas, seja em relação à valorização das pensões de reforma, seja em relação à eliminação de restrições a direitos e rendimentos dos trabalhadores da administração pública, sejam as que visavam garantir mais substanciais apoios à produção nacional, aos setores produtivos ou à diminuição da carga fiscal das micro, pequenas e médias empresas, mas os passos positivos ainda que limitados, permitiram-nos afirmar que contribuímos com a nossa iniciativa para um orçamento diferente e para diferente dos últimos anos, dando com ele mais um avanço dado na devolução dos direitos, remunerações e rendimentos e na solução, em alguns casos parcial, de outros problemas prementes. Em todo este processo, onde pesar os condicionamentos das opções do governo e da sua recusa em se libertar das imposições europeias e de outros constrangimentos externos e internos, seguimos o caminho de honrar a palavra dada na posição conjunta e, acima de tudo, o nosso compromisso com os trabalhadores e o povo, na defesa dos seus interesses, das suas justas aspirações a uma vida melhor. Fizemos-nos conscientes de que a solução dos problemas que os portugueses enfrentam e a gravidade da situação do país a que nos conduziram anos de política direita, particularmente estes últimos anos de políticas dos PECs e da Troika, concretizada pelo governo PSD, iriam exigir dar corpo a uma intervenção cotidiana e sistemática com a iniciativa, com proposta que estava para lá dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do orçamento. Temos-o vindo a fazer com iniciativas legislativas diversas, nomeadamente dando expressão institucional à campanha nacional sobre os direitos dos trabalhadores, mais direitos, mais futuro, não à precariedade, uma campanha que se integra no combate permanente que travamos de valorização do trabalho e dos trabalhadores, com propostas como a da criação de um plano nacional de combate à precariedade laboral e com medidas para reverter uma legislação laboral permissiva e de ataque aos direitos dos trabalhadores. Iniciativas visando também libertar Portugal dos constrangimentos que pesam na solução dos problemas de fundo da sociedade portuguesa, como a questão da dívida e das amarras e limitações externas resultantes do euro, mas igualmente os graves problemas que resultam de um sistema financeiro que se tem manifestado como um preocupante fator de desequilíbrio, de instabilidade, de degradação económica e social do nosso país e que será objeto de novas propostas, onde se inclui a manutenção do novo banco na esfera pública, dando expressão concreta à nossa afirmação de que nas atuais circunstâncias não haverá banca nacional se não for pública. A banca privada esteve no epicentro e é responsável pela crise financeira. Não tem canalizada liquidez para a economia, designadamente para as pequenas e médias empresas, e como veio a público recentemente, com os chamados papéis do Panamá, o sistema bancar internacional é o maior organizador e impulsionador à fuga dos impostos e à ocultação do capital preveniente dos mais variados tipos, de origens ilegais ou mesmo criminosas. Tornando-se cada vez mais claro o escândalo daquilo que se esconde por detrás dos chamados offshores, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de medidas concretas de combate a essa realidade. O PCP juntará às duas iniciativas já entregues na Assembleia da República sobre esta matéria uma outra iniciativa legislativa com vista à taxação das operações financeiras realizadas com offshores, contrariando a prática de fuga aos impostos ou ocultação da proveniência dos capitais. É neste quadro e com este mesmo propósito de dar resposta a problemas concretos que aqui estamos também com estas jornadas parlamentares que iniciamos na cidade de Vila Real e prosseguimos nos diversos conselhos deste distrito e de Bragança, neste caso elegendo como uma das preocupações centrais os problemas do desenvolvimento regional, do combate às assimetrias territoriais, para avançar soluções e propostas alternativas, guiado pelo contacto com os problemas reais dos trabalhadores, dos agricultores e das populações e vificadas pela vontade de acolhimento das suas mais genuínas aspirações, numa região que sofreu de forma muito particular as consequências de uma política de uma governação que desprezou o interior, que atacou tudo e por isso tem no seu rol um negro inventário de malfeitorias. Aqui estamos dispostos a não baixar os braços perante os problemas das desigualdades sociais e regionais e muito menos dispostos a aceitar, como uma fatalidade, o crescimento das assimetrias regionais e os inquietantes processos de desertificação humana, declínio social, de estagnação e regressão econômica como os que enfrenta esta vasta área de Trás-os-Montes e Alto Douro. Temos todos a consciência de que nos últimos tempos o país andou ainda mais para trás, tornando-se mais pobre, mais injusto e mais desigual e sem nenhum dos seus problemas estruturais resolvidos. Isso está bem patente na evolução da principal atividade produtiva da região transmontana e do oriense à agricultura, que aqui é predominantemente familiar e elemento fundamental de defesa da produção e do emprego. Apesar do processo de concentração forçada da estrutura fundiária, a que temos vindo a assistir em resultado das políticas da PAC e das políticas de direita dos sucessivos governos, que fez desaparecer mais de 150 mil explorações entre 2009 e 2013, as pequenas e médias explorações no essencial da agricultura familiar são mais de 95% que continuam a assegurar a esmagadora maioria do emprego no setor e cerca de metade da produção do país. É uma evidência reconhecida que a defesa do interior e a ocupação equilibrada destes territórios é indissociável da defesa da agricultura familiar. Todos o dizem. Porém, quando se trata de passar das palavras aos atos, a situação é diferente. Vimos isso recentemente com o projeto do PCP de valorização da agricultura chumbada pelos votos do PSD, do CDS, mas também do PS. Nós não podemos deixar de nos inquietar com tais opções. Falando de agricultura e comunidades rurais, queria aqui deixar uma palavra para os baldios e para os compartes, seus legítimos donos. A devolução dos baldios aos povos serranos foi uma das principais e mais vincadas marcas do 25 de abril nestas terras e vem mesmo a ter consagração na Constituição da República que agora assinala o 40º aniversário. Os baldios foram e continuam sendo fonte de complemento de rendimentos para populações, desde que sempre desprezadas pelo poder político, longe da sua realidade, onde não se percebe o valor de uma escarpa para apacentar o gado, para garantir lenhas para os rigorosos invernos ou para colmatar necessidades das populações. Há quem diga que não se justifica, que isso é coisa do passado. Era bom vir ver e verificar a notável obra dos baldios para ver se justifica ou não. Pela nossa parte, asseguramos o empenhamento em reverter o criminoso processo de sonegação dos baldios aos povos e de lhes garantir, tendo em conta as exigências dos nossos tempos, o direito dos povos ao seu uso, propriedade e gestão. Em relação à Casa do Douro, é outro problema de grande importância que não podemos aqui omitir. Já falamos muito sobre isto. Os durienses, os transmontanos, conhecem bem a nossa posição, mas não podemos deixar de assinalar que a vida provou o que o PCP sempre afirmou. A legislação que o governo do PSD e do CDS fez aprovar contra a opinião de todas as forças da região pretendeu ser um golpe final nesta instituição, no seguimento de um longo e tortuoso processo, em que diversos governos foram impondo um garrote mortal à única estrutura que, com provas dadas, podia assegurar a regulação da produção e do mercado, a defesa dos interesses dos 25 mil pequenos viticultores da região. Aqui reafirmamos a posição de princípio do PCP. É necessária uma instituição pública no Douro, de inscrição obrigatória de todos os produtores, com os poderes históricos da Casa do Douro. É indispensável pacificar esta região, bilacerada com problemas. É por isso que urge revogar a legislação destruidora produzida pelo governo anterior e devolver com urgência a Casa do Douro e o seu património aos durienses. É necessário, relativamente aos trabalhadores da Casa do Douro, que se encontram numa situação de abandono, assegurem os seus direitos e defender o património da Casa do Douro. Casa do Douro que faz falta para assegurar a representação dos pequenos produtores, assegurando-lhe preços justos pelo trabalho de produzir um dos melhores vinhos do mundo. Por fim, permitam-me que refira um outro setor, o dos produtores de leite e carne, para, manifestando a nossa solidariedade pelas lutas que têm protagonizado, pelo direito a produzir, reafirmar que são necessárias medidas urgentes para assegurar que não se repita, nesta região como noutras, nestes setores, como em toda a agricultura, a situação de Trás-Montes ter sido uma das principais regiões produtoras do país e hoje está reduzida a meia dúzia de produtores. Somos cada vez menos um país de produtores, o que naturalmente nos fragiliza perante outros, em particular em momentos de grave crise como aquele que temos vindo a viver. É trágico ver partir centenas de milhares de portugueses para a imigração e que o desemprego jovem atinja níveis inaceitáveis que conhecemos. Temos desenvolvido inúmeras iniciativas e promovido importantes campanhas visando mostrar que o nosso principal déficit é, acima de todos os outros déficits, um déficit de criação de riqueza e, particularmente, de produção. Um país que não produz não tem futuro. Parece que há quem imaginasse que isso era possível, mas os resultados estão à vista. O país não viveu acima das suas possibilidades. Produziu, foi abaixo das suas necessidades e possibilidades e distribuiu muito mal a riqueza criada. Produzir mais para viver melhor. Produzir mais para dever menos. A produção nacional é, por assim dizer, a chave mestra do desenvolvimento e, por isso, as nossas jornadas parlamentares não deixarão de ir ao encontro das preocupações e dos problemas que enfrentam as atividades produtivas regionais. Mas não foram apenas os setores produtivos as vítimas desta política. A degradação atingiu todas as áreas e dimensões da vida do nosso povo. Foi também a política de destruição do poder local, liquidando freguesias com graves consequências para as populações, condenando-a à asfixia financeira e demolindo a sua autonomia em prejuízo dos interesses locais. Foram as políticas que impulsionaram um brutal ataque ao direito à saúde, com o ataque efetuado ao SNS, confrontado com enormes carências de profissionais, com os encerramentos de serviços, à educação, onde pesa negativamente, para além do encerramento de centenas de escolas, os excessivos cortes orçamentais e o subfinanciamento crónico do ensino superior, à segurança social, com os cortes nas prestações sociais e a todos os serviços públicos em prejuízo das populações, particularmente evidente na degradação dos setores públicos, transportes públicos coletivos, nomeadamente em resultado do abandono e desmantelamento do sistema ferroviário da região. Degradação que se acentuou também com o encerramento dos tribunais com a imposição do mapa judiciário, tornando a justiça não só mais cara, mas também mais distante e menos acessível ao conjunto das comunidades. É por isso que as lutas que as populações desenvolvem em defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública e de outros serviços públicos são justas e necessárias. Todas estas políticas tiveram expressão no plano do território e estão bem patentes na dinâmica assimétrica traduzida na perda da coesão territorial. As simetrias avalumadas, apesar dos milhares de milhões de euros de sucessivos programas de fundos comunitários supostamente destinados a assegurar a prometida coesão social e territorial, mas efetivamente desviados para venunciar o grande capital e aplicados à margem dos planos regionais de desenvolvimento. A região tem potencialidades e capacidades para se desenvolver. Esta é a nossa profunda convicção e grande a nossa vontade de contribuir para a concretizar. Não existem hoje dúvidas de que a saída para a grave situação que temos vivido exigem uma viragem com uma nova política em retura com a política direita que conduziu o país ao retrocesso económico e social. Exige uma política dirigida à revitalização das suas economias debilitadas que só podem ser asseguradas com mais investimento público e comunitário dirigida à criação de infraestruturas de desenvolvimento ao apoio aos setores produtivos, à utilização racional dos seus recursos, no seu aproveitamento para o desenvolvimento e desertificação, diversificação com novos setores de atividade, como o turismo, visando a valorização efetiva dos rendimentos das populações, nomeadamente dos salários e das pensões, e afirmando o direito ao trabalho com direitos. Uma nova política com um novo olhar para o território, com a concretização de uma efetiva política de descentralização, com a valorização do poder local, a reposição dos meios financeiros indispensáveis à persecução das suas competências. A devolução ao povo das freguesias roubadas, do aumento do investimento público e, em particular, no plano de investimentos da administração central, de uma gestão democrática dos fundos comunitários, privilegiando os programas operacionais regionais. Uma política de defesa e recuperação dos serviços públicos, em particular nas funções sociais do Estado, saúde, educação, segurança social, reforçando os seus meios humanos e materiais, como elemento essencial à concretização dos direitos do povo e ao desenvolvimento do país. É esta a política que o nosso país precisa e que os trabalhadores merecem e as populações também. é com este objetivo que vamos trabalhar, sabendo que há outras soluções, que há outros caminhos capazes de garantir um Portugal mais soberano, mais justo e mais desenvolvido. Aqui, na região de Trás-os-Montes, como noutras, os deputados comunistas comprometem-se a fazer mais do que a sua parte, com a profunda convicção de que sim é possível um Portugal com o futuro. boa jornada, bom trabalho, camaradas e amigos. Obrigado.